Getúlio, pois não, o que está acontecendo aí? Oi pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês como funciona o ar no relógio O relógio está fechado, agora eu vou abrir, a água está chegando agora Olha como que gira o ponteirinho Meu Deus do céu, é daí que vem aquele barulho na cidade, vira esse cabo que foi todo mundo acertado Olha lá, olha isso Ah, que beleza É bom para encher a bexiga Olha o reloginho Paga, paga Olha isso É o que vocês viram que eu estou fazendo Eu estou fazendo a água ligada à noite, eu fico pagando água a noite É uma chaleira São 14 horas e 29 minutos Pois é, o vizinho 14h30 mais exato agora Aqui na região do Javari Aqui na Santa Terezinha A água está voltando Cadê a água, Neto? Cadê a água? Olha o relógio Já faz mais de meia hora que o relógio está assim Olha o relógio como roda Só a água Ah, meu Deus do céu É chaleira, o Dimitri falou a verdade É uma chaleira Escuta, cadê a água? Dá para lavar a louça com esse sopro aí? Dá para tomar banho com esse sopro? Não Dá para pagar? Dá, né? Porque pagar vai Olha o reloginho Põe a torneira assubiando aí Olha lá Olha isso, gente Olha isso Acho que é o dinheiro que eu estou pagando aí Está pagando pelo ar Eu não tenho a água ligada à noite Eu fico pagando água Pagando água à noite Gente, pelo amor de Deus Até quando Até quando Nós iremos pagar pelo ar Coisas que eu não acreditava Meu avô falava Um dia Vão cobrar até o ar Chegou esse dia Chegou Meu avô falava assim Cobra tudo Cobra para andar na pista Cobra que você tem carro O pessoal de Dubai Fica louco, né? Anete, você quer comparar Piracicaba com Dubai? Eu vou comparar com quem? Eu quero que Piracicaba Vire Dubai Ué Eu não quero Piracicaba Se você quebra galho Eu quero que seja uma Dubai Entendeu? Também quero Não quer, Maria? Eu quero Uma Dubai Fazer uma praia artificial Eu quero Eu tenho que olhar Quem está em cima Não tem que olhar para baixo Se lamentar Eu tenho que atingir Aquilo que eu quero Lá em Dubai Uma pessoa que mora em Dubai Quem mora em Dubai Ana, por gente Ele pega o microfone Quem mora em Dubai É o que? Rico Amigo? Rico É rico, boa É rico Quem mora em Dubai é rico Tá bom Ficou por essa aí Os ricos de Dubai Falaram assim Vocês não tem casa Vocês não tem carro Exato Aí o rapaz Falou Por quê? Porque você tem que pagar Todo ano O que você paga não é seu Falou isso Falou isso E a gente paga Nossa, mas existe um lugar Onde não se paga IPTU, IPVA Onde que é Ana? Onde que é esse lugar? Que não se paga nada? Dubai 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 Quem mora em Dubai é? Rico, feliz E tem casa De verdade Ele falou isso É verdade Agora é justo Meu avô falou Meu avô Zico O nome dele é Zico Getulista Zico Getulista Adorava Getúlio Vargas Um dia Que esse país desse jeito Nós vamos pagar até ar Chegou esse dia Avô Lá do céu Avô Sentado lá do céu Chegou esse dia Avô Estão pagando pelo ar E não dá nem pra encher bexiga Se a gente encher esse bexiga E fosse vender as bexigas No circo do tubinho Ainda vai lá, né? Você tá vendendo bexiga Mas não dá nem pra encher bexiga É o ar que vaza E você paga Como se fosse água Até quando O SEMAI E nós Piracicabanos Piracicabanos Vamos aceitar Iremos aceitar Uma situação como essa E pagar ar Na torneira Põe de novo aí berrando Berra pra mim Vai torneira escandalosa Olha lá Minha torneira Ó Ó Ó Tá bem Tá bem Tá nada Olha isso Ó Parece sabe o que Parece sabe o que Quando a Ana tá com fome O estômago da Ana Parece assim Quando você tá com fome Foi um barulho Foi mandado pro SEMAI Ana Como é O que o SEMAI já respondeu SEMAI Por gentileza Nos responda Responda ao Getúlio Por gentileza E ao morador Deilson É isso, né? Davison Desculpa Davison Responda por gentileza Não queremos pagar ar Não queremos pagar ar Por favor Queremos água Além do prejuízo E você não ter água Não pode tomar banho Não pode regar as plantas Não pode lavar louça O cidadão Além de ser prejudicado por isso Ainda paga ar Tem um aparelhinho, né? Por que que não aceita esse aparelhinho? Esse aparelhinho devia ser entregue pelo SEMAI Nem A gente nem deveria comprar esse aparelho Devia vir já acoplado Esse aparelho No registro Aquele que não deixa passar ar Vou fazer uma enquete sobre isso Quero que a população vote SEMAI deveria ou não Fornecer o aparelhinho Que impede De entrar ar Registro adentro Nós vamos cobrar isso aí Né, Bruno? Bruno, como é que está o seu registro lá? Gospia sem ar também? Não, né? Lá não, né? Lucas, o que que acontece? Lucas, eu sei que é um cara Que vem de cor de rosa choque É um cara Polêmico Provoca a Ana Eu adorei essa camiseta Muito bonita Sua camiseta O que acontece Se a sua Positiva Para você também Valeu O que acontece Eu não sei porque ele fez Mas tudo bem Para você também O que acontece Eu elogiei a Blu Ah, foi isso Tem um delay ali É um delay ali É um delay Olha lá O microfone está com pilha Vai vendo já O microfone está com pilha Aí Ô, Lucas Se a sua torneira sai ar Assim, o que que você faz? Eu sou choro Eu choro Vídeo reclamação Eu sou choro Eu sou choro